A lei de acesso à informação pública completou três meses e já recebeu mais de 25 mil solicitações de informações. De acordo com a Controladoria Geral da União, 89% desses pedidos foram respondidos. 1.980 solicitações tiveram a resposta negada por se tratar de dados pessoais ou de documentos sigilosos. A média de tempo para o atendimento das demandas é de 10 dias.